Prepare sua vida para a mudança, ouça o que está escrito em Ezequiel capítulo 18 e versículo 31 Abandonem todo o mal que vem fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova Israelitas, por que vocês querem morrer? Como vimos nos textos anteriores, Deus é o único que pode realizar uma mudança em sua vida Trocar o coração endurecido por um coração de carne para poder receber um novo espírito e ouvir a sua voz Com certeza, Deus respeita a liberdade que dotou todo ser humano para tomar suas decisões e fazer suas escolhas Logo Deus tem todo o poder para mudar sua vida Mas o texto acima do profeta Ezequiel menciona que tem que abandonar todo o mal e criar as condições que demonstrem a Deus o real interesse de mudar de vida Nosso Senhor Jesus, mesmo tendo toda autoridade e poder, não irá fazer algo que você não deseje Por isso, a pergunta no texto Por que vocês querem morrer? Meu amigo e minha amiga, por que você iria querer fazer mal a você mesmo? Ou a você mesma? A realidade de alguém com o coração endurecido é fazer mal a si Mesmo que a intenção não seja esta Logo, você precisa querer mudar, abandonar o que faz mal a você ou a alguém próximo Crie dentro de você a oportunidade de receber o Espírito de Deus e experimentar uma nova vida Com paz, alegria e esperança de uma vida eterna com o Senhor Afastem-se do mal e façam o bem Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la Salmos 34 e 14 Muito obrigado por você resistir e que Deus lhe abençoe